Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar uma técnica para você saber quando o seu carro está com a frente dos pneus alinhadas. Por exemplo, quando você quiser fazer aquela conversão, aquela baliza e você não tem certeza se o pneu dianteiro, os pneus dianteiro estão virados totalmente para a direita ou totalmente para a esquerda ou estão reto. Então pessoal, nessa dica que eu vou dar para vocês, acabou os problemas. Então muito fácil, muito simples, basta somente observar que é muito fácil. Vou ligar o meu carro aqui, deixa eu segurar de outra forma o meu celular, tá? Então girei a ignição do carro, perfeito? E vou dar a partida. Então pessoal, acompanhem comigo. Percebe-se que o volante está reto, certo? Então, no meu caso, meu carro é um Fiat, tá? Então, o carro de vocês pode ser qualquer marca, desde que a marca esteja reta, tá? Não pode estar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, tá bom pessoal? Então, por exemplo, aqui eu sei que o carro está alinhado, tá? Mas vamos supor que ele esteja assim. Aí, ao invés de eu colocar a minha cabeça para fora do carro, né? Para saber se a roda está virada para a esquerda ou para a direita ou se o carro está alinhado, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma volta e meia para a direita e meia para a direita. Aqui no caso, ó, ele está alinhado, né? Então eu vou dar meia e uma inteira. Ó, aqui é o final, certo? Então, para mim saber se ele está alinhado, eu vou dar meia e uma inteira. Aí, ó, ele fica molinho para ambos os lados, ele está alinhado. Mesma coisa para o lado esquerdo. Ó, vou virar tudo para o lado esquerdo. Ó, virou tudo, virou tudo, certo? Então, eu quero saber como que eu vou alinhar a parte dianteira. Agora, do lado esquerdo. Meia, meia volta. Uma inteira, tá? Então, façam esse teste aí no volante de vocês e depois deixem nos comentários aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, ative o sininho, tá? Que a gente está sempre postando novas novidades aí, tá bom? Obrigado por terem assistido o vídeo. Tudo de bom. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.